Música Boletim TV Universo Apoio Universidade Salgado de Oliveira Colégio de Aplicação Dom Helder Câmara Jornal O São Gonçalo E Rádio Mania Olá, uma boa noite. Eu peço licença para entrar na sua casa e atualizar As principais informações do dia, na segunda edição do Boletim TV Universo Um grave acidente envolvendo um caminhão, um carro e uma moto Deixou pelo menos duas pessoas feridas com gravidade na região oceânica de Niterói As vítimas mais graves foram socorridas de helicóptero E levadas para o Hospital Geral Alberto Torres, em São Gonçalo Um terceiro ferido foi encaminhado ao hospital da região O caminhão perdeu o controle quando passava pela estrada Gilberto Carvalho Mais conhecida como Estrada da Serrinha, na região oceânica O veículo se chocou contra um carro e uma moto que passavam pelo local O fluxo na estrada foi interrompido nos dois sentidos E agentes orientaram o trânsito Uma comissão da Prefeitura de Niterói esteve na região oceânica Para vistoriar as obras de drenagem e pavimentação em 13 ruas do bairro O investimento é de 17 milhões de reais e abrange cerca de 2 quilômetros de ruas do canto de Itaipu Durante a visita, o prefeito, junto com moradores e representantes da comissão e a equipe da Prefeitura Aproveitou para fazer o plantio de mudas de pau-brasil Ao todo, serão plantadas cerca de 20 mudas da árvore nativa no local E assim a gente completa a segunda edição do Boletim TV Universo Convido você a curtir e compartilhar as nossas redes sociais no arroba TV Universo 32 Notícias do Brasil e do mundo você assiste às 9 horas da noite no Jornal da Cultura Eu volto numa próxima oportunidade para atualizar tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio Tenham todos uma boa noite Obrigado